Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de segunda, de 30 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Jurecer e Rony seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. A Neuí conta para emengar das histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade, para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecer tem a visão de Aline, e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento, em que ela dança na pista do bar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto